Olá, meu nome é Patrícia, tenho um blog que se chama Not Guilty Pleasure e hoje vou-vos mostrar uma receita de umas mini quiches feitas à base de tofu e com ervilhas e cogumelos. Vamos precisar de ervilhas, cogumelos, cebola, algumas ervas aromáticas, eu escolhi tomilho porque acho que fica muito bem com os cogumelos e com a cebola, um dente de alho, sumo de limão e depois para envolver tudo o tofu e vamos temperar com molho de soja, shoyu, açafrão da índia e levedura de cerveja. Vamos cortar a cebola em rodelas, picamos também o alho, vamos ao fiozinho de azeite. Vamos agora levar ao fogão a saltear um bocadinho até amolecer. Junta-se um bocadinho de água e agora vamos deixar amolecer. Agora que a cebola já está mais molinha, vamos juntar cogumelos, cortados assim em plantias e também algumas folhas de tomilho. Enquanto temos a cebola e os cogumelos ali na frigideira, vamos fazer a base das nossas mini quiches. Tenho aqui um pedaço de tofu e basta partirmos assim em pedaços e esmagar ou com a mão ou, se for mais fácil, com a ajuda de um garfo. Vamos temperar, consumo de limão, um pouco de molho de soja, açafrão da índia e levedura de cerveja e voltamos a misturar tudo. Agora juntamos o recheio, a cebola e os cogumelos que tivemos a saltear e algumas ervilhas cozidas. E envolvemos tudo. Agora é só levar ao forno, durante mais ou menos meia hora ou até ficar bem douradinho e ficarem mais firmes. Depois de enrefecerem um pouco, desenformamos as nossas mini quiches e aqui ficam elas. Estão prontas a comer ou podem ser colocadas na marmita, podemos ir para um piquenique ou até conjoar.